Oi gente, aqui é a Bícero, muito bem-vindo a mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Agarion aqui no canal E sim, a minha voz ainda está zoada, mas... 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 A gente não pode simplesmente parar de postar vídeo por causa disso, né? Então, beleza, galera Hoje eu decidi começar já um pouquinho grandinha Porque, cara, eu tô gravando de manhã, né? Então, tá muito mais tarde jogar de manhã Tipo... Tem muito menos pessoa online E tá muito mais tarde de chegar no ranking Então, eu acho que hoje é o dia, cara Hoje é o dia, meu! Vamos lá! Opa, tava mandando massinha Obrigada, cara Obrigada, obrigada, obrigada Gente boa Nossa, minha voz tá me irritando Muito, entendeu? Eu odeio minha voz Quer dizer, assim, né? Eu odeio minha voz assim, né? Porque eu gosto muito da minha voz normal Tá Vamos lá Optimus Prime vem com a boa Boa, já peguei o Optimus Prime aqui Ok Esse cara tá grandinho Esse cara aqui Ô, divide, comeu tudo Boa Agora a gente vaza Nossa, esse cara que tá aqui do lado Ele tá em segundo Nossa Então já vaza Nossa, nossa Oi, cara Nossa, imagina como esses caras tudo, velho Nossa, o cara é muito grande Por que que eu fui dividir, né? Pra comer aqueles trequinhos, né? Ai, meu Deus Vai Junta logo Por favor, amigo Junta logo, amigo Não, não Sai, Venezuela Sai, Venezuela Não Não Nossa Tá Pronto Escapei Isso que é importante Escapei, escapei Escapei, escapei Nossa, tem um cara grandão aqui embaixo Ferrou, galera Ferrou, ferrou Ai, ai Ferrou, ferrou Nossa, ferrou muito Ferrou muito Nossa, o Japão deixou Deixou vazar Deixou vazar Ok, ok, ok Eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva Boa, galera Hoje é o dia, cara Vamos, junta Junta, pelo amor de Deus Junta Junta Junta, Vasco Cozinha Vamos Vamos Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha Boa, boa, boa Boa, boa Já estamos com Quantos? Quantos pontinhos? Não sei Eu acho que Eu acho que é 700, cara Eu acho que é 700 quem já tá Então é de boa Vamos lá Tourniquet Tourniquet Vem cá, cara Por favor Ó, rapidão Eu te como Aí depois Eu fico grande Prometo Sério Sério Prometo Esse querer Esse querer Esse cara aqui Eu sou o Mago PB Ele provavelmente joga bebê Mas tudo bem Ele tá crescendo junto comigo, cara Só que agora ele passou de mim Eu vou perceber Porque ele tá dividido E mesmo assim ele tá Grandinho, né Nossa Nossa Come todo mundo Ah, eu só consegui comer um, velho Que lixo Não valeu nada a pena Dividir só pra comer aquele cara ali Tá Tudo bem Vou tentar comer o nome aqui O nome é Gusta Ai, que piada bosta Ok Vamos lá Come essas bolinhas aqui Doge, 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 doge Vem cá, doge Não Não Nossa, se eu tivesse grande Eu teria dividido Comia Nossa Droga, galera Droga, 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 droga Nossa Olha Esse cara aqui Olha esse cara aí Muito engraçadinho, né Aquele cara ali Viu Que presidente Esse daqui É do Não vamos tocar nesse assunto Porque eles não vão passar vergonha Por não saber que país é esse Eu esqueci Esse aqui Não pode ser Estados Unidos, velho Não pode Não pode ser Estados Unidos Não pode ser É Estados Unidos Ah, mano Não Não Vamos fingir que essa pergunta não foi perguntada, ok Eu não sei Mano Eu sou muito burra Galera É porque Quando eu era pequena Eu Eu estudava as bandeiras com meu pai Porque é importante saber bandeira e tal Tabuada, bandeira Nossa Eu sabia tudo Só que tem que ir praticando Senão esquece Entendeu E eu não fui praticando Mas tem que praticar Eu vou voltar a praticar bandeiras Bandeiras e tabuada Porque tabuada É o que mais tem que saber, cara Porque eu tô Pra vocês terem uma ideia Eu tô no primeiro ano do colegial E eu ainda tô estudando tabuada Não 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 tabuada Simples como vocês estudam Tabuada É muito difícil Muito difícil Então tem que estar tabuada Vamos lá Ô Sakura É o seguinte, cara Você não vai me comer Então para de vir aqui, tá bom? Para de vir aqui Cara, já tô com 800 pontinhos Mas eu quero crescer pra mil logo Nossa, se eu estivesse próximo daquele cara Eu já teria comido todo mundo Teria comido todo mundo, cara Que raivinha Nossa Olha a Dilma Dilma, 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 Dilma Dilma, 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 Dilma Vem cá, Dilma Dilma, Dilma, Dilma Não Come Come um Come dois Nossa, eu come três Nossa Cheguei em décimo Cheguei em décimo, galera Cheguei em décimo, meu Ok, agora a gente tem que vazar daqui Porque senão os caras vão comer a gente Sai Azeribajão Azeribajão Sai daqui, cara Por favor Aqui é a quina, né? Nunca fique na quina, galera Porque se chegar um cara gigantesco Você não vai conseguir fugir Tipo o Azeribajão Quando tiver tudo junto E não separado em três assim Ele vai conseguir me comer muito easy Então Vamos Vazar daqui Ok Vini Salsi Vini Salsi Ou é Vini Salsi Não sei, não faço ideia Mas ok Vamos lá Ai, meu Deus A gente vai alcançar recordes Ai, sai daqui, cara Você pode estragar com o meu sonho agora Você não vai estragar com o meu sonho, cara Para, cara Meu sonho de criança Por favor, cara Não faz isso, cara Vem, doge Se eu te comer, doge Assim, ó Vai rolar uma parceira muito monstra aqui Entendeu? Ah, não O cara tá juntando também, cara O cara tá juntando também Doge Doge Isso, doge Deixa eu comer, doge Não O doge puliu Nossa, come todo mundo Come todo mundo Ah, não, 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 não Nossa, eu fiz a maior cagada da minha vida agora Nossa, galera Vem por aqui Vem por aqui Vamos por baixo Vamos por baixo Que por cima tem muita gente Vaza Vaza Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Tá tranquilo Não, não tá tranquilo Mas ok, vamos Feou, galera Feou, feou, feou Ai, caraca Vamos lá Ok Oh, oh Meu Deus, o telefone tá tocando Deixa eu ter teu telefone Pronto, galera Era meu papaizinho Era meu papaizinho Ele perguntou se eu estava gravando Pai Pai Se eu estivesse gravando Como eu estou gravando Imagina Atrapalhou agora Tudo bem, né Tudo bem Vamos lá, galera Vocês entendem como é a vida de um youtuber Tá bom É complicado Você ainda tem pais Que Que não deixam você Gravar Mas Tem que ser assim, né Tem que ser assim Então vamos lá Oh, oh Deixa eu comer todo mundo aqui Nossa, monstro 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 Nossa, sociedade Já pega essa Já pega essa, sociedade Nossa, sociedade Tô em oitavo Tô em oitavo, galera Já vou pegar essas bolinhas todas aqui, ó Já vou ficar em oito Oitavo Aqui é a boa Quero passar pra sétimo logo Quero passar pra sétimo logo Ok Vamos Vosco cozinha Vamos É nóis Nossa, é a força da vosco cozinha, velho Pelo amor de Deus Nossa, galera Nossa Calma Calma Não, você cara O vinte ponto Mano Se eu comer esse vinte ponto mil É GG total GG total Sério GG total, cara Vamos lá Eu não consigo passar por aqui Eu tô num Emboscada Não consigo Não consigo Então ferrou, galera Ferrou Ferrou total Ferrou total Agora ferrou total Ferrou total, galera Ó, o vinte ponto mil Não tá tão grande, velho Ele tá menor que eu Mas Se eu Nossa, eu consigo comer ele, mano Vai ser tão GG Vai ser tão GG Mas deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Porque aqui é um lugar perigoso E esse bull Ele tá branquinho Então às vezes não dá pra ver Onde é o limite Da bolinha dele Meu Deus Junta logo Vai, sai daqui Sai daqui Nossa Imagina eu juntar exatamente Na célula Nossa Ia ser muito fracasso Muito fracasso Ok Vamos vindo por aqui Eu tô em nono, cara Eu tenho que ir pra sétimo Eu cheguei a ficar em sétimo Não cheguei Cheguei a ficar em sétimo, cara Não posso Simplesmente Ir decaindo Eu tô em nono agora Eu tô em nono, cara É porque eu não tô comendo ninguém Só que Não tem muito o que fazer Quando você tá grande demais Você fica Lento E aí demora um ano Pra você chegar em alguém Mas quando chega, meu amigo Quando chega Se você não dividir também Você nunca vai fazer nada na sua vida Comeu o Cia logo, vai Olha o Rezende Achamos o Rezende, galera Achamos o Rezende Vamos ver se eu vou comer o Rezende Vamos ver se eu vou comer o Rezende Volta aqui o Rezende Volta aqui o Rezende Não Não Comi um só Ah, isso daí é Isso daí é É pouco É pouco É pouco Ok, vamos lá Ok Nossa Nossa Se eu comer essa galera toda Imagina se eu comer essa galera toda Só que eu vou Eu vou acabar explodindo, velho Eu vou acabar explodindo Certeza Certeza Vem o Rezende Vem o Rezende Vem o Rezende Não, não, não vou atar o Rezende Não vou atar o Rezende Ok Nossa A NASA explodiu NASA Minha amiga Volta aqui Não, não, não Não tá rolando muita treta Tá rolando muita treta Muita treta Meu Muita treta Ok Come 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 esse cara Não Não conseguiu comer Ok Tô em oitavo Tô em oitavo Já é melhor que nono, né Na moral, bebê Sério Jura Tipo Sério Nossa, galera Eu tô imitando nesse joguinho Tô imitando nesse joguinho Sério Tô imitando Tô imitando Tô imitando Cara Vamos lá Eu só tenho Cara Eu quero ficar em quinto Só em quinto Passar aquele bu Só quero passar aquele bu Galera Vamos Vamos Tô juntando já aqui Já vai ser Muito bom Ok Tomar cuidado Pra ficar longe da cela Nossa Nossa Chegou minha hora Chegou minha hora Chegou minha hora, galera Nossa 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 Come sociedade Come todo mundo Come Não Que merda Que eu fiz Ah não Ah não Ah não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Sai NASA Pelo amor de Deus NASA 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 Sai NASA Não 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 Ah galera Pelo amor Fiquei com 200 pontos Cara Tá de sacanagem com a minha cara Cara Tá de sacanagem com a minha cara Sério Cara 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 Só por isso Só por isso Só por isso Sabe o que eu vou fazer Eu sou do mal Vou explodir a NASA Explode Explode a NASA Explode a NASA Não Explode logo NASA Ah pelo amor de Deus Nossa Explode a NASA Chupa a NASA Chupa a NASA Nossa Nossa NASA Nossa NASA Volta aqui Eu quero comer essa partinha sua Que é tudo que você me fez gastar Pra poder te explodir Droga galera Nossa Que raiva Que raiva Cara Que raiva Que raiva Por que que eu fui dividir duas vezes Cara É amigos É amigos É meus amigos Da Red Bull Complicado Complicado Caraca Deu até um desânimo Eu tava gigantesca Velho Eu tava gigantesca Meu Vamos lá Com meu BR Com meu BR Aqui de boa Ai galera Deu até um desânimo agora Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só Se inscreve no canal É muito importante E é isso aí Ó Deixa o like Por favor E continue colocando nos comentários As séries que vocês mais gostam No canal Pra eu aumentar Ou diminuir a frequência Tranquilo Frequência pra quem não sabe É quanto posta mais ou menos Tá Entendeu Então é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu